Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, sejam todos muito mais que bem-vindos ao DiegoSQAnime E o assunto do vídeo de hoje é um tanto polêmico, já que nós vamos estar falando sobre o racismo nos animes Há uns dias atrás nós tivemos um anime Fire e Força, que foi acusado por algumas pessoas de ter cometido racismo Mas será mesmo que o anime Fire e Força cometeu racismo? Mas antes, deixa eu pedir uma coisa a vocês, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal né Você já deixou o seu like? Já se inscreveu? Se não fez isso ainda, se inscreve aí, deixa o like Porque vocês vão estar ajudando bastante aqui no nosso trabalho Porque eu estou trazendo conteúdo quase diariamente para vocês né Trabalhando diariamente para vocês, não só aqui no canal, mas como lá no Instagram, lá no Facebook, lá no WhatsApp Também eu trabalhando diariamente para agradar vocês, meus lindos inscritos e maravilhosos E para eu deixar vocês informados desse mundo maravilhoso que é o mundo dos animes Então nada justo que você deixar aquele like aí para ajudar a se inscrever no canal E também seguir as nossas redes sociais né, o Facebook e o Instagram E se você quiser entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, é só mandar mensagem para mim É lá no Instagram que eu vou te adicionar nosso grupo lá no WhatsApp Tá certo? Sem mais enrolação aqui, bora para esse vídeo No último episódio de Fire e Força, no caso do episódio 3 né galera Nós tivemos uma ceninha um tanto polêmica no final do anime Onde o protagonista acaba chamando um dos seguidores do Evangelho de gorila bombado né E isso gerou uma grande polêmica de alguns haters e algumas pessoas Onde disse que o anime Fire e Força estava incentivando o racismo né Na cena então, o protagonista ele estava lutando contra esse seguidor Que eu esqueci o nome aqui né, do Evangelho Só que o seguidor, ele era um homem forte, grande, parrudo, grande mesmo Parrudo, deveria ter uns 2 metros mais ou menos aí, uns 2 metros e meio Só que ele era negro, ele era escuro E por causa dele ser escuro, que acabou rolando toda essa treta aí, todo esse bafafá Onde o anime Fire e Força né, foi acusado de racismo né Eu não vi essa cena, esse ato como racismo Mas eu, Diego, não usaria essa palavra Se o anime Fire e Força, se eu tivesse dirigindo a animação do anime Fire e Força Eu, Diego, nunca usaria essa palavra Por que que eu nunca usaria? Porque eu sempre aprendi que eu devo me policiar naquilo que eu falo Porque uma palavrinha mal usada pode acabar gerando todo um furdunço né Como aconteceu agora com o anime Fire e Força Eu falo pra vocês, eu gosto pra caramba dos personagens morenos, dos personagens negros Nos animes eu gosto muito, eu acho um dos personagens mais berés Por exemplo, as waifus, as heroínas, as waifus negras são as mais lindas Sério, eu gosto pra caramba A Takemoto do anime ali, Bokutashi Nossa velho, eu sempre torci pra ela casar com o protagonista, ficar com o protagonista E foi o que aconteceu, mas teve os nossos finais ali, enfim Mas eu torci muito, coradinha, moreninha, linda, maravilhosa A Nagatoro, eu sou apaixonado pela Nagatoro, eu gosto pra caramba E a Nagatoro é morena, eu gosto pra caramba dela Se não me engano é o Kanami do anime Bleach ali Que ele é cego né, que ele usa aquele make and walk Cara, eu acho ele super berés Depois ele viu aquele monstro feito pra caramba Mas eu acho ele super berés Então eu acho que o estúdio não ia cometer um vacilo tão grande desse Ao colocar essa palavra né E nessa situação, pra poder cometer racismo Então eu acho, eu não quero acreditar Que o estúdio fez isso E como eu disse, ao meu ver Não foi racismo Nós tivemos outro caso em 2018 Chamada, deixa eu ver aqui Yong Hain Onde ela ia ganhar uma adaptação pra anime Mas por conta de alguns twitters Que o criador da obra fez Entre 2015 e 2014 e 2016 Não tô lembrado aqui muito bem Mas foi entre esses 3 anos Onde ele cometia atos racistas no tweet Eu não vi o tweet Eu não consegui achar o tweet pra mostrar pra vocês Mas ele cometia alguns atos racistas Contra os chineses e contra os coreanos Quer dizer, pra você ver que o racismo não é só contra os negros Mas também com outros povos, outras culturas Pelo jeito que eles vivem E pelas coisas que eles acreditam Quer dizer, ele cometeu esse tipo de racismo E a animação foi cancelada O estúdio teve que vir a público Pedindo desculpa Os dubladores abandonaram Olha só, pra você ver como o negócio foi grave Os dubladores que iam fazer as vozes dos personagens Acabaram abandonando a obra Por conta dos tweets que ele fez Quer dizer, isso sim Possamos dizer que foi um ato de racismo Eu não li os tweets dele Então não posso falar muito aqui Eu não vi como que foi Mas pro estúdio ter vindo pedir desculpa E os dubladores ter abandonado a obra E o anime ter sido cancelado Eu acho que o negócio foi bem sério E foi bem feio Querendo ou não, galera O racismo existe O preconceito existe É não só pela cor de pele Mas como eu disse Pela cultura Pelo jeito que vivemos Então nós devemos nos policiar Será que um dia isso tudo vai acabar? Talvez Talvez, né? Eu não sei É difícil falar Até talvez Porque enquanto houver pessoas Que se acham melhores do que as outras Sempre vai existir algum tipo de preconceito Algum tipo de racismo Então eu, Diego, abomino Qualquer tipo de preconceito, de racismo Não importa se for de religião Cultura, cor de pele Não importa Eu abomino isso E eu digo pra vocês Enquanto houver pessoas que se acham melhor do que as outras Sempre vai existir o preconceito Mas então o vídeo é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam De deixar o like, né? E antes de qualquer um hater Alguma pessoa ali Mal intencionada Vim aqui Distorcer as minhas palavras Ou me acusar de qualquer tipo de racismo Ou preconceito Fica sabendo que meus dois irmãos Eles são negros São escuros E o meu melhor amigo Também é negro Então, ó Para de falar besteira Tá bom? Eu vou ficando por aqui Tamo junto, meus otacos Lidos e maravilhosos Fui! Tchau, tchau!